Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Hoje nós vamos fazer o Ligando pela Primeira Vez, Redmi Note 9S da Xiaomi Então prepare-se porque nós vamos fazer o setup, vamos testar o aplicativo de câmera e algumas cositas más Então bora para o vídeo porque vai ser muito legal E lembrando que eu vou deixar no card aqui em cima os vídeos que nós gravamos do Poco M3, o unboxing, o Ligando pela Primeira Vez E também vou deixar o unboxing do Redmi Note 9S, tudo aqui no card para você poder assistir e decidir qual você vai comprar E se você quiser que eu faça o comparativo desses dois celulares, deixa aqui nos comentários Então aqui está o Xiaomi Redmi Note 9S, lembrando que eu também já testei o 9, o Redmi Note 9, está tudo aí no card Aqui ele é um celular muito bonito, já está com a capinha, também já veio com película direto de fábrica Então isso aqui já está com a película Tem uma câmera frontal aqui, bem pequenininha no recorte, não é o Note que invade E aqui atrás estão as quatro câmeras nesse formato que eu gostei bastante, achei que ficou bem legal E a capinha que vem de silicone protege a câmera, tem um degrauzinho aqui para proteger Então isso é muito bom, que evita de arranhar Eu vou deixar a ficha técnica do celular aqui embaixo, aqui tem o flash A câmera principal tem 48 megapixels e o processador é o Snapdragon 720G Essa versão aqui tem 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM Vamos então agora ligar pela primeira vez E aí está, ligando pela primeira vez, ele tem a tela Full HD Plus e uma bateria de 5.020 mAh Já apareceu ali Redmi by Xiaomi E agora vamos aguardar para fazer o setup, depois vamos testar o aplicativo de câmera, vou tirar a primeira foto com ele Aqui já dá para ver que ele tem Wi-Fi Dual Band, porque está pegando a frequência de 5 GHz O que é muito bom, porque essa frequência é muito boa para velocidades maiores E como você pode ver, a câmera aqui realmente é só um recorte e ela é de 16 megapixels Então é um bom tamanho para uma câmera frontal Vamos agora fazer a configuração da biometria Primeiro o pin e depois a biometria Assim como o Xiaomi Poco M3, ele também, o Redmi Note 9S, também tem o desbloqueio aqui na lateral Que eu gosto bastante, então vamos já fazer a configuração do meu dedo aqui Vou botar de várias formas para ele pegar toda a minha biometria Adicionada com sucesso, foi muito rápido e fácil, sem nenhum problema É bem de boa qualidade Vou deixar no clássico aqui e vamos ver agora Lembrando que ele vem com a MIUI 11, porém dá para atualizar para a versão nova, a 12 Então aqui é só ir nas configurações e atualizar E uma diferença muito bacana do Redmi Note 9 para o 9S é que a traseira, apesar de parecer a mesma Essa aqui é de vidro, a do 9 é de plástico, mas no 9S é de vidro, então ela tem mais qualidade E aqui está o nosso Redmi Note 9S depois do setup, já vem com o paper muito show Dá para ver que a tela tem uma cor muito forte, é bem brilhosa Eu estou com todas as luzes ligadas aqui e realmente está bem nítido, bem bom de ver A tela aparentemente é de muito boa qualidade, lembrando que ela é Full HD+, então se você procura uma tela legal Essa daqui vai te atender, ele tem as quatro câmeras ali, tem aqui a câmera frontal É um celular muito interessante, vamos tirar a primeira foto, aqui já dá para ver que dá para mudar as lentes Dá para mudar as lentes aqui, 2X, muito boa qualidade Vamos tirar aqui do HyperX, do nosso microfone A foto aqui ficou muito show, diferente do Poco M3, ela ficou um pouco mais nítida E o embelezamento não tirou toda a minha barba, dá para ver que o embelezamento até atuou ali, mas muito pouco Inclusive eu vou nos próximos vídeos ver como desativar o embelezamento das fotos E vou mostrar no nosso teste completo de câmeras para vocês que quiserem desativar As cores ficaram bem vibrantes, gostei bastante, está bem próximo da realidade Com um pouco mais de brilho e um pouco mais de cor, está um pouco mais saturado, mas eu gosto Ficou muito nítida a foto, muito nítida A foto está bem nítida As câmeras desse aqui são um pouco melhores do que as do Poco M3 Porém esse celular aqui é um pouco mais caro que o Poco M3 Até ficou engraçada a frase, Poco M3, pouco mais caro Mas, quem quer câmeras, esse celular aqui está muito bom Muito bom, olha aqui a 2X Ficou extremamente nítida Dá para ver até o pó ali Muito legal, muito legal Com uma cor muito vibrante, muito forte Gostei bastante dessas câmeras Vale lembrar que a gente vai fazer o teste completo das câmeras Gravando vídeos, fotos, fazendo fotos Tudo aqui no Redmi Note 9S Em breve vai sair aqui, então se inscreva no canal para não perder Mas as fotos me surpreenderam bastante nesse primeiro teste aqui Esse teste de primeiras impressões Realmente, muito boa a nitidez A saturação ficou muito bom Muito bom mesmo Surpreendeu Aqui o aplicativo é padrão Xiaomi, tem de tudo aqui O aplicativo é mais completo do que o Poco M3 Ele tem mais funções Mas é bem aquilo que a gente já está acostumado a ver na linha Poco e na Xiaomi Aqui dá para ver que os aplicativos estão todos aqui Diferente do Poco que tem a gaveta de aplicativos aqui Ele fica disposto todo nas páginas aqui iniciais Então ele já está aqui na tela inicial Todos os aplicativos Aí você pode criar pastas aqui Então eu gosto, tem gente que prefere o outro Mas dá para configurar também Para deixar ele em gavetas Que daí você puxa para cima e aparece todos os aplicativos Mas aqui de fábrica ele já vem assim Aqui ele veio com a MIUI Global 11 Vamos ver se tem atualização para o MIUI 12 Olha aqui, já apareceu a MIUI 12 Então sim, esse celular já tem disponível o MIUI 12 Basta você ir nas configurações ali e atualizar Já vou fazer atualização aqui E num vídeo próximo a gente mostra como que ficou Bom meus amigos, esse foi o Ligando pela Primeira Vez Redmi Note 9S Um celular muito completo que eu estou gostando bastante Vou ficar agora usando ele por alguns dias Para ver tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei E falar para vocês num vídeo futuro Em breve, nos próximos dias Acho que ainda essa semana vai sair o teste de câmeras dele Onde a gente vai gravar vídeos e fotos Então se inscreva aqui no canal para não perder Tem vídeo quase todo dia Aqui ele já está terminando a atualização da MIUI 12 Então é a última MIUI, acabou de ser lançada Então vai deixar o celular ainda mais completo Isso é muito bom E aqui tem o design dele mais uma vez para vocês olharem Um design muito bonito Nessa versão aqui de vidro aqui à traseira Na 9 é de plástico É um celular com câmeras muito boas Me impressionou bastante E eu acredito que o nosso teste de câmeras vai ser muito surpreendente Com esse aparelho aqui O desbloqueio aqui na lateral Ele é um celular bem completo Tem um processador que vai rodar de tudo Todos os jogos vai dar para você jogar nele Então hoje em dia a gente já está chegando Numa etapa dos celulares Onde você não precisa de um top de linha Para poder rodar tudo Ele vai rodar de boa tudo, tudo mesmo E é isso galera Um forte abraço, sucesso Eu vou ficando por aqui E até amanhã Valeu e fui Tchau Woo